Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, nós conversamos sobre o média-metragem A Dimensão Humana com o diretor Lino Negri. O documentário tem estreia hoje seguido de debate. Tem ainda uma matéria sobre a Livraria Taverna, que passa a trabalhar também como editora aqui em Porto Alegre. E nossa atração musical de hoje é a cantora Melina Vaz, vencedora da edição 2017 do Festival da Canção Francesa. Começamos com música, pois hoje, às 8h30 da noite, ocorre mais uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre no Salão de Atos da URGS. Confira na reportagem da Patrícia Salvadori. Um concerto que homenageia os 500 anos da reforma protestante de Martinho Lutero. No palco, acompanhando a orquestra, estarão o Coro Sinfônico da Ospa, o Coro Universitário da Ubra, o Grupo Cantabile e, como solistas, a sopranos Paola Leonetti e Elisa Machado e o tenor Maicon Casanego. No programa, a Sinfonia nº 2 de Mendelssohn, peça de 1840, cujo texto é formado por frases bíblicas. Ela é chamada de uma cantata sinfônica, ou seja, ela tem a essência das duas. A primeira parte é essa que eu tinha falado, que é o momento mais sinfônico da orquestra, propriamente dito. E depois, a alternância das várias forças vocais. Tem momentos em que está somente o coro com a orquestra, tem momentos que tem o coro com as duas solistas, momentos que tem recitativos, por exemplo, só do tenor. Tem outros momentos em que estão só dois solistas, soprano e tenor. Enfim, tem toda essa essência das cantatas, que foram tão consagradas por Johann Sebastian Bach. Musicalmente falando, é uma obra complexa e que exige muito, muito estudo, muita dedicação. E a nossa orquestra, juntamente com o coral, eles estão dando um show. Então, é uma grande honra para mim. Nós escolhemos essa obra por se tratar de uma obra sacra, né? Que o Felix Mendelssohn Barthold escolheu passagens bíblicas, especialmente de salmos, entre eles os salmos 150, como a temática dessa sinfonia, dessa cantata sinfônica. A dimensão humana é o média-metragem de Lino Negri, que tem questões como a mobilidade e a educação ambiental como temas centrais. Ele é o nosso convidado agora e nos dá os detalhes do lançamento hoje aqui em Porto Alegre, seguido de debate. Seja bem-vindo aqui, cara. Pô, questão super essencial nesse momento que a gente vive meio sem saber para onde vai. Então, quais são essas questões que estão dentro do debate do filme também, Nino? Bom, Domício, obrigado por vocês nos receberem. É um prazer a gente estar aqui podendo falar um pouco do nosso filme. A Dimensão Humana, como o Domício colocou, é um documentário de média-metragem, que a gente vai exibir hoje na Casa de Cultura do Mário Quintana, que fala sobre sustentabilidade na cidade de Porto Alegre, especificamente no viés da mobilidade urbana. A gente entrevistou aí 23 pessoas de mais diversos setores, geógrafos, geólogos, ambientalistas, empreendedores e gestores públicos também. A gente falou com sete prefeitos de Porto Alegre, inclusive atual prefeito. E cada um vai dando a sua opinião, assim, a respeito dos problemas da cidade com relação à mobilidade urbana e a respeito de potenciais soluções que a gente teria para tentar tornar a cidade mais sustentável e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Bom, uma das coisas que a gente estava conversando aqui em off, que muito dessa mobilidade e da questão da sustentabilidade é pensar a dimensão humana. Qual é o lugar das pessoas dentro desse espaço? Isso é uma das questões que está dentro do filme? Com certeza. A gente discute muito isso, qual é o papel das pessoas na cidade de Porto Alegre, como a cidade foi construída para dar aporte ou não para as pessoas. E, enfim, tem conclusões legais, assim, sobre formas que as pessoas podem interagir na cidade para melhorar a sua participação, para melhorar a forma que elas se mobilizam aqui dentro. E, enfim, chegaram à conclusão se Porto Alegre é ou não uma cidade que foi planejada para as pessoas como ela se encontra hoje, assim, né? Eu não vou dar spoiler, mas, enfim, é uma questão bem crítica que eu acho que é muito importante ser debatida e ser trazida a público. Pois é, o filme serve muito bem nesse sentido, né? De fomentar o debate. E depois ele vai ter um debate que eu acho que com certeza vai se estender por um período interessante, maior, inclusive, que o próprio filme. Como vai ser esse debate? A gente vai ter hoje dois participantes de peso aí no debate. O Vitor Ortiz, que foi secretário da Cultura de Porto Alegre, trabalhou no Ministério da Cultura, é organizador da Virada Sustentável de Porto Alegre, um evento superlegal sobre sustentabilidade que tem no Brasil inteiro. E a Lara Eli, que é uma repórter, jornalista, especializada em gestão ambiental, trabalhou cobrindo a pauta de sustentabilidade na RBS. E os dois vão estar lá, batendo um papo, discutindo essas questões com a gente. Eu vou estar mediando ali, eu sou peixe pequeno perto deles, mas vai ser uma discussão muito legal, muito interessante, assim, para a gente trazer a público. Bom, dentro da pesquisa do documentário, tu deve ter feito uma pré-pesquisa, mas ir a campo sempre traz algumas surpresas. Dentro dessas surpresas, o que dá para adiantar, assim, de... o que tu saiu com uma concepção? Bom, vou fazer por esse viés, o que se apresentou durante a produção do documentário que possa ter mudado um pouco a tua realidade, assim, a tua versão com relação a isso tudo. Muito boa a tua pergunta. A gente ia preparado para levantar pautas que eram mais relacionadas ao meio ambiente, só, em Porto Alegre. E eu acho que o que a gente mais se deparou é que não é uma questão só ambiental, sabe, quando a gente fala de mobilidade urbana em Porto Alegre. A sustentabilidade está muito vinculada também a uma questão social e a uma questão econômica, que eu acho que foi o que mais saltou os olhos para a gente, mais até do que a questão ambiental, assim, que o poder público deveria realmente se preocupar mais em tentar melhorar as condições para dar uma qualidade de vida boa para todo mundo, pensando socialmente, e tentar manter isso a longo prazo, sabe, pensando economicamente. Então, acho que esses dois viés, que não são só o ambiental, foram o que mais saltou aos olhos para a gente durante a realização do filme. Bom, muitas vezes a gente fala nesse recorte ambiental ou de um sistema, de um ecossistema, e esquece essa relação humana que a gente está inserido nisso tudo, né, tipo, de várias formas, inclusive, enquanto animal também. E nem o animal que utiliza esse ecossistema, né. Sim, com certeza. E eu acho que nessa relação, às vezes, a gente acaba se retirando, e eu acho que esse documentário também serve, e essas discussões para colocar o homem de novo nesse ecossistema. Perfeito, eu acho que a gente vive um momento hoje de muita polarização no discurso político, no discurso social, e quando a gente para para debater concretamente um tema como esse, mobilidade, sustentabilidade, e coloca pessoas que estão tão distantes no espectro político como as que a gente entrevistou, é interessante ver como os discursos, muitas vezes, caminham para a mesma direção, quando a gente conversa sobre problemas e a gente tenta encontrar soluções. Então, se a gente parasse para discutir mais as questões pragmaticamente, tentando achar soluções, eu acho que a gente encontraria respostas melhores para toda a sociedade. E essas respostas também, quem quer essas respostas também, é o grande público, o cidadão comum, não só os gestores. Perfeito, com certeza, que eu acho que a participação fundamental são das pessoas tentando fazer acontecer os projetos, que se a gente não se mobilizar para conseguir botar em prática o que a gente quer, a gente não pode deixar na mão dos outros. Excelente, Lino Negri, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, a dimensão humana, hoje, 7 horas da noite, na Cinemateca Paula Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736. Obrigado pela participação, certo? Parabéns pelo projeto. Bom, agora o nosso assunto é literatura e tem novidade no mercado editorial gaúcho. A livraria Taverna, que além de trabalhar com publicações independentes, agora também é editora e já lançou o seu primeiro livro. Confira na reportagem, novamente, da Patrícia Salvadori. Há três anos funcionando como livraria virtual e há dois como loja física, a Taverna agora inaugura a fase de selo editorial com a publicação póstuma de Stefano Deves, chamada Vida e Morte, de Rambô na Terra do Sempre, que reúne poemas ilustrados. São poesias bastante potentes, fortes, intensas. O Stefano era um poeta bastante questionador, ele gostava de instigar as pessoas, provocar mesmo, nos tirar da nossa zona de conforto. Então, quem lê esse livro, com certeza, vai se sentir um pouquinho cutucado, assim, né? Nos tira da nossa caixinha para olhar para o mundo com outros olhos. Foi um processo um pouco lento, porque foi a primeira edição da Taverna como editora. Então, a gente fez vários estudos, procuramos muitas edições de várias editoras diferentes para seguir referências. O processo foi dividido num projeto que eu e o André fizemos em conjunto e que foi, primeiramente, um projeto geral. E depois a gente dividiu em partes, né? Como, por exemplo, a diagramação, que ficou mais na parte D, com ele. André, o que é que tu destaca na produção do Stefano? Acho que eu fiquei com a parte gráfica, né? O projeto gráfico do livro. E é uma parte muito especial do trabalho, que a gente faz com muito cuidado. Porque essa linguagem visual que o livro traz, né? Como é que o texto está organizado, como as ilustrações estão dispostas, como é que é a capa, né? Tudo isso reflete também o que a obra do autor quer dizer, né? Então, tem que conversar uma coisa com a outra, né? A gente fez um trabalho de pesquisa bastante intenso para conseguir transpor a poesia do Stefano com a aparência do livro, né? Que esse diálogo realmente acontecesse, né? É um desafio, né? Num momento como esse, trabalhar com o livro, seja com a livraria ou com a editora, né? Não é um momento fácil para quem trabalha na área da cultura. Mas a gente tem se dedicado bastante. Temos feito muitas coisas para que a empresa seja sustentável, que ela cresça, né? É um processo bem de construção mesmo a cada momento. Também com atividades aqui na livraria, sarau, né? Tudo isso. Quando a gente abriu os trabalhos como livraria, lá em 2014, a gente tinha o desejo de ser uma editora, né? Editar livros, porque a gente trabalhava justamente com publicações independentes, com materiais, às vezes até feitos de maneira artesanal, livros de artista, livros que são feitos manualmente. Então, o fato de trabalhar com esse tipo de material nos já direcionava a... Pô, a gente também pode publicar um livro, editar um livro e fazer. Então, foi um processo meio natural, porque já era um desejo. A gente se envolveu um pouco no crescimento da livraria, constituição de acervo durante esse tempo. E a gente ficou super feliz agora de conseguir finalizar esse projeto de editora. A gente está com dois projetos em andamento para próximas publicações. E é muito bom fazer parte, assim, da construção de um objeto, do pensamento de alguém que a gente pode tornar imortal, digamos, que é isso que um livro faz. Tem uma demanda de... As pessoas... Leitor, não existe um público leitor muito grande no Brasil ainda. As pessoas leem pouco. Mas, apesar disso, quem lê realmente consome e procura livrarias. Então, existe espaço para isso. Existe público para as livrarias, para o público qualificado também, com um serviço especializado, como é o nosso caso. Inclusive para as editoras também, porque existem muitos autores novos que estão escrevendo seus primeiros livros de poesia, de conto, de romance. E as editoras mais tradicionais, maiores, elas não têm abertura para publicar esses autores. Não querem arriscar ou apostar muito alto em alguém que está iniciando na sua carreira. Então, acho que esse também é um caminho bastante interessante para as novas editoras de apostar nos novos autores. Quem é o autor daqui, da nossa cidade? O que está sendo produzido? O que está sendo pensado? Então, é nesse sentido que a gente espera trabalhar também com os próximos trabalhos. Bom, fechamos esse primeiro bloco do Estação Cultura com uma dica. Com 10 anos de existência, o Festival Mississippi Delta Blues tem mais uma edição para acontecer agora em Caxias do Sul. O evento acontecerá do dia 23 ao dia 25 de novembro. E na volta do intervalo, a gente escuta a música de Melina Vaz e Rás Vecente. Já voltamos. E na volta do intervalo, Estação Cultura de volta e hoje a gente recebe aqui no nosso palco a Melina Vaz, que foi ganhadora da etapa regional do Festival da Canção Francesa. Parabéns, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Grilo, valeu. Como é que foi essa participação, a escolha da música? É uma música também fora do teu repertório tradicional, né? Ela tem uma pegadinha jazz, que faz parte do meu repertório, mas eu não costumo cantar em francês nos meus shows, mas eu fui muito fã da jazz, ainda sou, mas conheci a música lá por 2010, quando ela começou a bombar aqui no Brasil e ouvi essa música, ouvi a versão da Edith Piaf, gostei, já conheci a música e não foi difícil escolher o meu repertório na hora de decidir ir lá, já foi fácil, já gostava. Bom, então vamos pedir para tu cantar essa música acompanhada do Razz Vicente hoje aqui, sendo que no festival tem a banda do festival que acompanha, a performance é um pouco diferente, mas para a gente ter uma ideia de como foi a tua apresentação. Por favor, continue. Bom, então vamos fazer isso aqui. Eu vejo as pessoas passando Quando o dia vem desaparecer Há coisas que me fazem um pouco peur Na rua, há pessoas que se caminham Eu ouço eles chichotarem na lua Quando eu dormo, derrubado por uma renguinha Eu sou de repente me levantado Por um criação De escuta, de bairros que trazem, que vão, que vêm E o silêncio que me vê em todo o coração Na rua, há pessoas que se caminham E eu tremendo, e eu fio, e eu pego Na rua, há duas mulheres que se caminham Eu entendo elas redondarem na lua Quando eu dormo, derrubado por uma renguinha Eu sou de repente me levantado Por um criação Por um criação De bairros que trazem, que vão, que vêm Por um criação E o silêncio que me faz frio em todo o coração Na rua, há duas mulheres que se caminham E eu tremendo, e eu fio, e eu pego E há duas semanas e semanas Eu não tenho maisons, não tenho maisons Eu não sei como os outros Mas eu não posso encontrar de clientes Eu não tenho maisons Eu não tenho maisons de l'aumône Aos pessoas que passam Um pedaço de bairro, um pouco de chaleiro Eu não tenho maisons Não tenho maisons Mas não tenho maisons Agora eu tenho maisons Um pedaço de bairro Um pedaço de bairro E na rua, de dia, Eu morro, Eu morro, Eu me vejo Eu me vejo Eu me vejo Quando o vento Jete ao céu Ela se arrangou Todo meu corpo É glacado Por a luz Mas eu não posso Eu não sei que o bom dia vinha Para me limpar Para me arreglar A 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 me arreglar Para sempre O meu deslizade É final Bom, essa é a Melina Vaz, acompanhada do Raz Vicente, interpretando a música vencedora dessa décima Edição do Festival da Canção Francesa Essa edição que foi bem especial Porque marca o décimo ano, a décima edição E ainda tem a final, que vai ser realizada em Porto Alegre Do dia 25 ao final nacional No dia 25 desse mês No Salão de Atos Mais uma vez De novo Como é que está o coração para essa final? Ah, eu já estou bem acostumada a cantar essa música Acho que já cantei ela mais de 100 vezes só essa última semana Vai ser bem legal Porque além de mim tem mais a Kézia também Que venceu o segundo lugar E ela vai também competir no nacional Então temos duas representantes gaúchas aí nessa final Essa final de Porto Alegre interessante Foram três vozes femininas que ficaram nas primeiras colocações Eu, Kézia e Débora Neto Foi muito mais Três meninas Três morenas E dessa vez, como a gente estava falando A tua apresentação lá foi acompanhada da banda Mas normalmente tu te apresenta em formato quarteto, é isso? Exato A gente tem um quarteto que se chama Melina Jazz Quarteto Que é composto por mim, Rás Vicente O Martim Esteves na bateria E o Rodrigo Arnold no baixo Bom, e esse repertório de vocês, que vocês tem uma Ainda vamos falar daqui a pouco sobre uma série de apresentações É composto por, tem te destacado como intérprete Então tu pega músicas de várias referências diferentes Do mais contemporâneo ao mais tradicional do jazz, é isso, Melina? É, a gente começou com o Divas do Jazz Nosso projeto se chamava Divas do Jazz Quando era só um duo entre eu e o Vicente E eu interpretava o sucesso da Billie Holiday Della Fitzgerald, Nina Simone, essas mulheres que são consideradas divas do estilo, né? E agora a gente ampliou nosso repertório Mudou o nome pra Melina Jazz E a gente está tocando standards, né? Versões de standards E temos planos de colocar outro tipo de música em formato jazz e tal Temos muitos planos aí, fiquem ligados Mas além das divas tu tem... Bom, divas ainda várias delas são tipo como a Amy Que também é uma referência da qual tu acaba trazendo bastante, né? Então tem uma coisa muito contemporânea também dessas novas vozes E das novas possibilidades de fazer esses sons, né, Melina? É, a gente toca músicas que eram dos anos 20, anos 30, né? Só que nós somos jovens e a gente gosta um pouco de música contemporânea e tudo mais Então a ideia é tocar essas músicas clássicas de uma forma mais moderna, assim, até Pra ter o nosso jeitinho, né, na música Bom, e esse quarteto vai estar lá no Cisne Branco também Uma coisa diferente Antes de navegar pelo Sena, vai navegar aqui pelo Guaíba Já que tu vai a Paris também, né? O da premiação Exato, exato Do Festival da Aliança Francesa É uma viagem a Paris Mas antes disso, antes do Sena, tem o Guaíba Tem o Guaíba, né? Pô, sou porto-alegrense, não é mesmo? É, vai ser muito legal Vai ser um jazzinho ao pôr do sol lá, navegando Começa às 6h30 o show, mas tem que estar lá um pouquinho antes, né? Senão tem que nadar até o barco Que ele vai sair às 6h30 E a gente vai tocar esse nosso repertório de jazz standards e divas do jazz Tudo mais em versão quarteto Vai ser bem legal, estamos animados E também com relação às perspectivas que um festival Que tá tendo a dimensão como tem o Festival da Canção Pra tua... Pro teu trabalho, assim Então acho que agora é um foco novo Pra algumas pessoas que ainda não tinham visto o teu trabalho Tocar pra uma grande plateia Como foi lá no Salão de Atos Ah, foi bem interessante tocar lá no Salão É enorme, né? Aquele lugar, várias pessoas vieram entrar em contato comigo E me disseram pra eu não parar de cantar música francesa Então talvez agora a gente até complemente o nosso repertório Com algumas canções francesas Fazer esses guris aprenderem aí Uma nova cultura Porque eu já conheço um pouco Já estudei bastante sobre a música francesa E já até fiz o suficiente Aprender um Jorge Borração, sei lá Tá nos planos aí, colocar no nosso repertório Bom, então pra quem quiser ainda curtir Tem mais uma segunda chance aí Que vai ser a final do Festival da Canção Francesa No dia 25 de 11 no Salão de Atos da URGS E também temos outros eventos da Melina Entre eles o Melina Jazz Quarteto Na sexta-feira a partir das 18h Como a gente acabou de falar no barco Cisne Branco Bom, Melina e Rás Vicente Obrigado pela presença de vocês Muito obrigada Parabéns aí pelo festival Muito obrigada Pela premiação Queria pedir pra vocês encerrar a Estação Cultura de hoje Com mais uma música Essa que vocês vão tocar agora Faz parte desse repertório que vocês já tem apresentado pela cidade aí, né? Isso, do Melina Jazz Quarteto Certo, e com o Melina Jazz Du Agora Du A gente encerra essa edição de hoje do Estação Cultura Nós voltamos ao vivo amanhã aqui à uma e meia Provoro com vocês Obrigada 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 Meza Menina Faz parte Obrigada Nectultura Rorgras Então O que é isso? 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 O que é isso?